Concentração dos atletas aqui no Passo da Prefeitura de Araripina. Corrida do trabalhador de Araripina 2024. O pessoal já concentrado aqui, se preparando para daqui a pouquinho começarem as provas. O cronômetro está zerado e a gente vai acompanhar a largada aqui na Prefeitura de Araripina, o Passo. Mostrando para vocês essa tradicional corrida. O príncipe da Prefeitura de Araripina 2024. 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 Príncipe da Prefeitura de Araripina 2024. O príncipe da Prefeitura de Araripina 2024. O príncipe da Prefeitura de Araripina 2024. O príncipe da Prefeitura de Araripina 2024. 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 Solta um pouco a pernota Olha só, vamos ativar agora o tornozeiro Aqui na cintura Com o abdômen Só um pantuzinho aqui Dá uma segurada assim Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Na mesma pegada a gente vai ativar a parte anterior Toda Da canela Os tibiais Quero ganhar os pontos no pé Um Dois Quem tem canelita gente É uma das escrituras Um pra canela Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Olha só O famoso Mocorangele Vamos lá Quem consegue Manter O calcanhar no chão Sem perder a postura Olha pra frente Solta um tornozeiro Olha a falta de mobilidade aí Pegando Segura Olha só Só o bracinho Esquerdo Certo? Vai jogar em cima da cabeça E acompanhar com Olha Bom Assim ó Vai ó Girou Um Voltou Dois Três Acompanha com Olha A mobilidade Escagua também Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Outro braço Vamos Pega a postura Dois Três Quatro Três 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 Olá Mário, olá a todos que estão aí nos assistindo. A expectativa hoje é muito boa, comemorando o Dia do Trabalhador da melhor forma possível que é através da prática esportiva. Estamos aí há mais de 15 anos nessa Corrida do Trabalhador, tradicional Corrida do Trabalhador de Araripina. A gente se sente muito homenageado nesse dia e é isso, se embora, vamos fazer uma boa prova, se Deus quiser. Abertura do Trabalhador da melhor forma possível. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL